João Doria visitou o SBT Interior juntamente com o deputado federal pelo DEM, Rodrigo Garcia. Depois seguiram para o evento do PSDB com outros partidos da coligação para anunciar o seu vice. Segundo o pré-candidato, o fato de Rodrigo Garcia ser do interior e muito bem votado pesou na hora da escolha. Assim como todo o seu currículo, a sua biografia, a sua história, no campo legislativo e no campo executivo. Um grande valor que fortalece muito a nossa campanha e obviamente fortalece muito. São José do Rio Preto e toda a região do interior do estado de São Paulo. Rodrigo Garcia já atuou no governo das pastas de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação e do desenvolvimento social do estado. Na prefeitura da capital paulista, o democrata foi secretário de Modernização, Gestão e Desburocratização. Fiquei muito honrado com o convite feito pelo João Doria, pela coligação, para que eu pudesse ser candidato a vice-governador ao lado dele. O João Doria tem uma experiência administrativa muito grande, administrou a principal cidade do Brasil, traz a sua energia, a sua experiência de iniciativa privada para a gestão pública e agora tem o desafio de administrar São Paulo, se Deus nos permitir ganhar essa eleição. Durante o evento partidário, o tom foi de otimismo. Segundo os organizadores, pelo menos 3 mil pessoas estiveram presentes no evento, que contou também com políticos da nossa região.